Música Papo Verde Oliva conversa com o General Sinotti do Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. João Sinotti, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Satisfação poder participar. General, como é que está sendo feita a prevenção para evitar os atos terroristas nos Jogos Olímpicos? Certo. A nossa preparação, a preparação das forças de contra-terror, elas foram balizadas pelas possibilidades. É a melhor forma de trabalhar, balizar pelas possibilidades. Elas são frutos de uma minuciosa análise de risco, que considerou, inclusive, ações múltiplas, eventos múltiplos e um estudo de situação bem orientado para que as forças de segurança tivessem condições de fazer a melhor prevenção e também dar a melhor resposta em função do evento que pudesse acontecer, que possa acontecer. E a estruturação? Como é que nós estamos nos preparando e estruturando as nossas forças? Certo. O que é o Comando Conjunto, não é isso? Exatamente. O Comando Conjunto foi a solução que a defesa encontrou para juntar todas as capacidades disponíveis no Ministério da Defesa. Ou seja, tudo aquilo que existe de capacidade de contra-terror no Exército, na Marinha do Brasil e na Força Aérea, foram juntadas nesse Comando Conjunto e obtemos, assim, a sinergia de todas as capacidades disponíveis no Eixo Defesa, que interage também com o Eixo Segurança Pública e o Eixo Inteligência, num grande trabalho em interagência. E a população, general, pode colaborar? De que forma para evitar o terror e colaborar com atividade? A população brasileira, ela normalmente já é atenta às questões de segurança no seu entorno, no ambiente de trabalho, onde ela mora, ela já é atenta às questões de segurança. Nós realizamos um trabalho desde o ano passado, que chamamos de EPAT, o Estágio de Percepção da Ameaça Terrorista, que é lançar para a população um novo olhar sobre essa questão de segurança, porque esse tema é muito central, já está na agenda de todos os lares, né? E nós, então, desenvolvemos em várias audiências uma instrução mais qualificada, no sentido de estar atento ao que possa representar uma ameaça e, assim, alertar as forças de segurança. Dessa forma, eu tenho que cada cidadão é um agente de segurança, produzindo, né, para a coletividade, uma maior segurança contra os atentados terroristas. General, muito obrigado pelas informações. Papo Verde Oliva sempre trazendo uma novidade e um assunto que tem a ver com os Jogos Olímpicos Rio 2016. Até a nossa próxima edição.